Música Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa segunda-feira aí E como eu falo toda segunda-feira, toda semana, agradeçam por estar vivos Eu sei, pessoal, que a gente pede, mas tipo, a gente tem que agradecer muito mais do que pedir E eu, particularmente, todo começo de semana, eu sei que o pessoal vai falar que começo de semana é domingo e tal Mas oficialmente é segunda-feira aqui no Brasil, tá pessoal? Então agradeçam, agradeçam porque a gente não sabe nunca o dia de amanhã Antes de começar o vídeo aí, deixa o teu like aí, te inscreve, que é importantíssimo para o canal Ah, e uma coisinha, pessoal, clique no sininho que está aí embaixo Vocês vão ver que tem, quando vocês clicarem no sininho, vocês vão ver que tem notificações vai aparecer do lado Todas personalizadas ou nenhuma, apertem todas, porque o YouTube não está notificando as pessoas Então tem que apertar ali no todos, tá? Essa semana, pessoal, os vídeos serão um pouco mais lights Eu já estou avisando aqui antes E... Porque é provável que algumas pessoas reclame Ah, está muito fraquinho esses vídeos Eu tenho que ir na manhã essa semana porque o YouTube pegou no meu pezinho semana passada, né? E aí eu vou ter que puxar um pouquinho o freio de mão essa semana, tá? E daí nas próximas semanas volta tudo ao normal, tá? Mas uma pergunta antes de começar a ler a matéria aqui, ó Vocês repararam, pessoal, que de tempos em tempos esse assunto aqui ele volta à tona? Por que vocês acham? Tipo, uma vez por ano, duas vezes por ano, no máximo, esse assunto volta à tona, né? E sempre cai no mesmo balanho, né? Tipo, ah, é questão religiosa, está impedindo Sempre falam isso, tá? E aqui não vai ser diferente, tá? Matéria do G1, tá? Matéria da Globo Eu sempre pego matéria da Globo para ninguém falar nada aí, tá? Às vezes que eu não peguei matéria da Globo deu problema, tá? Então, quando eu pego matéria da Globo aqui É porque eles dizem que eles falam a verdade, tá? Então, estou lendo aqui segundo o que eles falam, né? G1, tá? G1, Globo.com Me olham com estranheza Brasileiros contam como é ter um chip implantado na mão Eu sei, pessoal, o assunto é meio batido, né? Repetitivo E aí eles já mostram a opinião do brasileiro ali que colocou Me olham com estranheza Ai, meu Deus, me olham com estranheza Vamos ver por quê aqui Ciborgues ouvidos pelo G1 São eles que estão falando aqui, não sou eu Ciborgues ouvidos pelo G1 Ali, tanto cartão de crédito Ele não aguenta mais Até botar um chip de uma vez, né? Nossa E o pessoal que acredita na teoria da evolução Pra quem não sabe, ó Essa é a evolução do ser humano, tá? É Parece que enganaram vocês, hein? A evolução vai ser Se fundir com a máquina Não vai ter mais evolução do que a gente já evoluiu, entre aspas, tá? Se vocês forem enganados, parece, tá? Teoria da evolução, tá? Vamos ver aqui a matéria Passar pela catraca do trabalho Compartilhar o contato no WhatsApp Bloquear o notebook Essas são as coisas que algumas pessoas no mundo Inclusive milhares de brasileiros Conseguem fazer sem ter que teclar ou aproximar um aparelho Isso porque eles têm chips implantados no corpo Com um dispositivo que tem o tamanho de um grão de arroz É o mesmo papinho de sempre Que tem o tamanho de um grão de arroz É imperceptível para quem olha, para a pessoa É possível armazenar pequenos arquivos Que serão lidos por outros aparelhos Como celulares, sensores de catraca, etc Uma pergunta Se é pra pequenos arquivos Que importância que tem essa porcaria aí? Vamos pensando aí, tá? Vamos pensando Lembra aquele papo que eu falo sempre Legalidade Legalidade Esse tipo de solução existe há alguns anos Mas ainda gera surpresa em várias pessoas Vamos ver aqui Normalmente olha o estranho para você Porque não é um negócio muito trivial Diz o especialista em segurança cibernética Tiago Bordini Que tem um chip em cada mão desde 2018 Nossa, o cara além de botar na mão direita Botou na esquerda também Daqui a pouco vai botar nos dois pés e na testa também Eles explicam aqui para quebrar tabus Eles explicam como funciona o chip implantado na mão Explica aqui que ele pode se comunicar com outros aparelhos Como celular, com TV, computador e tal Ele pode ter esse tipo de comunicação Aqui o chip Que é o tamanho de um grão de arroz Aqui em cima Onde as informações ficam salvas Aqui a antena dele É pessoal Aqui fica a antena do chip Tá falando que é matéria Não só eu tô falando Que ele se comunica com outros dispositivos Por ondas de rádio Aqui ó É tecnologia aí tá pessoal E o revestimento aqui Que é tipo um vidro biocompatível Com o ser humano Que protege chip e antena Só não protege Bom, deixa pra lá Protege o chip e a antena Que é o importante Segundo eles Colocado entre os dedos Polegar e indicador E agora um detalhe Não sei se vocês estão vendo aqui Ele tem 888 bits Ou melhor 888 bytes de memória Que são pequenos arquivos de texto 888 pessoal Aqui ó Não é 900 Não é 1000 É 888 7 Dados podem ser salvos com gravador Ou app de celular No aplicativo Principais usos Substituir crachás e chaves Nossa, uma importância Incrível isso aqui Bloquear acesso ao computador Salvar atalho para contato no whatsapp Salvar As pessoas estão evoluindo E estão usando o whatsapp É uma piada Salvar links para páginas na internet E fazer pagamentos Eu penso que Se os caras fossem plantar ali Eles sempre venderam a ideia Que era para fazer pagamento E aí agora Está tipo Nossa, salvar contato no whatsapp Uma importância inacreditável Isso aqui é para os tiozão do whatsapp O brasileiro aqui conta Que o chip gera comentários De quem vê o chip Pela primeira vez Aproximando a mão de uma catraca E não um crachá, por exemplo Tem algumas pessoas Que tem curiosidade E pedem para ver Porque você passa o dedo em cima Você o sente As pessoas querem saber O que é sentir É bem curioso Aí mostra Essa brasileira aqui Que colocou o chip Ela colocou nas duas mãos Olha só isso aqui Essa brasileira Ela fala isso aqui Recebi várias mensagens No meu facebook Comentando sobre questões religiosas Sobre o apocalipse E sobre o número da besta Lembra? Isso aqui é Entrapassado Deixa você ser idiota Coloque o chip de uma vez É isso aqui que está falando Aqui na matéria Estou falando na matéria Olha só aqui Como que mostra Como que as pessoas Não estudaram teatro E elas Elas Demonstram a veia artística Delas aqui Ela conta A brasileira Ela conta que o chip Também gera interesse Em sua filha De oito anos A gente estava De mão dada Na rua Aí ela ficou apertando O meu chip E falou Às vezes é tão estranho Apertar seu chip Mamãe Nossa Que certo Que é verdadeiro Isso aqui Eu falei Você tem uma mamãe Ciborgue É isso Nossa Um diálogo Muito sadio Aqui Aí mostra Já aqui Para enfiar na cabeça Das pessoas Aqui ó O chip é normal Estão mostrando ali Como o implante É feito O chip pode ser implantado No corpo Em poucos minutos E o processo Geralmente acontece Em estúdios de aplicação De piercing Pensei que fosse científico Isso aqui Mas enfim Conta Antônio Henrique Janin Fundador Dessa empresa Aqui Que vende os dispositivos Mas a dermatologista Daniel Cassiano Membro da Sociedade Brasileira De Dermatologia Discorda Acho que no mínimo Um profissional da saúde Deve ser o responsável Pela esterilização E anticepsia Dos materiais Lembra Janin Diz que Desde 2014 A empresa Vendeu milhares De unidades Do chip Mas não sabe informar Um número exato Deve ser 666 mil Com certeza E que até hoje Não registrou Nenhum problema De rejeição Nos organismos Dos clientes Bordini afirma Que a incisão Do chip Usa uma seringa Um pouco mais grossa Do que a usada Para No normal No pós implante Ele usou curativo Anticéptico E pomada Cicatrizante Por cerca de uma semana Está na matéria Esse oitavo Ele conta Que nesse período É possível sentir o chip Com o dedo E movimentá-lo Internamente Pois o corpo Ainda não Travou o dispositivo Passados Dez ou quinze dias O organismo Começa a absorver E depois dessa Movimentação Praticamente Inexiste O corpo Ele absorve E ele fica Fazendo parte Do corpo É o que eles contam Aqui né pessoal Mas eu penso Que é sempre Um passo à frente Que eles vão dando Segundo Cassiano O chip Pode causar E pode causar Uma reação Negativa Se o organismo Entender Que está sendo Invadido E agir Para prender O dispositivo No local Nesses casos É possível Haver uma Inflamação E a região Do implante Pode ficar Endurecida Caso isso aconteça É importante Retirar o dispositivo Quanto antes Será que isso aqui É parte De Zacarias 14 Pessoal Estou pensando aqui Não vou botar Aqui na tela Mas Zacarias 14 Leiam lá inteiro Só pensando A gente chama isso De granuloma Do corpo estranho Não é comum Porque o material É inerte Diz Mas pode ser Que aconteça Em algumas pessoas De desenvolver Esse negócio Isso é uma Predisposição Da pessoa Aí eles Tipo Esclarecendo Algumas dúvidas As pessoas É perigoso A Globo Está falando O risco De que os chips Entrem em contato Com terminações Nervosas E veias É pequeno Mas existe É pequeno Mas existe Na região Onde eles costumam Ser colocados Cerca de 4mm Abaixo da pele Entre os Dedos, polegar Indicador Segundo o médico Tal Ele explica Que os dispositivos Não costumam Gerar reações Negativas Do organismo Mas em alguns casos Elas podem existir A situação É parecida Com casos De brincos E piercings Quem colocou Brinco Eu já coloquei E tirei Já Obviamente Que eles No comecinho Eles causam Irritações Na pele O material Inerte É que não Sofre Alterações Ao entrar Em contato Com a água É o caso Do vidro Que reveste Esse chip Segundo o dermatologista Também existe Um risco De problema No momento Do implante Quando você abre Uma porta De entrada Na pele Também pode fazer Uma porta De entrada Para dar Esses problemas Aqui O que fazer Com o biochip Ele explicou Aqui que O biochip Ele tanto É para substituir O crachá Da empresa E o cartão De entrada Em seu condomínio Quanto para Proteger Seu notebook Eu pensando Cara É tão importante Será Colocar isso aí Será 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 que é tão Necessário Assim Colocar Esse chip Quando eu me afastava Do notebook Que perdi O contato Com meu biochip Ele automaticamente Bloqueava o computador Era uma trava Que eu tinha E aí colocou Isso no corpo Dele Lina conta Que chegou A usar o chip Para salvar Links Que abriam Seu contato No whatsapp E uma página Com seus dados De saúde Mas no caso Dela A principal Finalidade Foi uma performance Artística Com um instrumento Musical Cara Eu sou do tempo Que violão Se tocava Só tocando Não precisa ter chip Nenhum Meu Deus Eu não utilizei Meu chip Para uma abordagem Mais pragmática Ou no dia a dia A minha abordagem É por um viés Criativo Ou seja Não estou ali Para tentar resolver Problemas do dia a dia Ainda que os chips Possam ser usados Em vários casos Há uma finalidade Que não está disponível Aos usuários Isso aqui Isso aqui é sempre Um protótipo Um protótipo Para o que vem Lá adiante As pessoas ficam pensando Que Não, isso não tem nada a ver Com o que está falando Aí Maurício Não, não, não É sempre um protótipo Eles colocam Aqui a ideia Para a gente Vão acostumando As pessoas E já fazem Há alguns anos Isso aí E agora Uma vez Ou duas vezes Por ano Esse assunto Volta à tona As pessoas ficam Ah, mas Por que que isso De novo Está vindo à tona De novo Um vídeo assim Pois é, pessoal Aos pouquinhos Eles vão colocando Para a gente Para a gente Ir entendendo Para a gente Assimilando Para a gente Desmistificando Esse assunto Da nossa cabeça A gente sabe Que é assim A gente sabe Que é assim Comenta aqui abaixo O que tu achou Comenta Comenta um monte De comentário Aqui embaixo Enche de comentário Aqui embaixo Deixa teu like Aqui E te inscreve No canal Se tu gostou Desse vídeo Mesmo se tu For um religioso Te inscreve No canal Aqui E seria isso Então O primeiro vídeo Do dia Quem não viu A live de ontem Vou deixar ela Aqui na tela Agora Se a gente não Se vê amanhã Bom dia Boa tarde Boa noite Que o criador Abençoe a todos